Será que existe um segredo para experimentar o significado da palavra longevidade? Quem tem vivido muito além da expectativa de vida dos brasileiros pode responder a essa pergunta. A repórter Michele Bacelari e o cinegrafista Fernando Pessoa vão mostrar para a gente como é possível ter vida longa e cheia de qualidade. Eu tenho 89 anos, vou na academia três vezes por semana, não falto, eu gosto. Quase nove décadas se passaram para a Dona Esther, nem ela acredita que chegou a tanto. Não parece que eu tenho isso não, 89, o ano que vem eu faço 90. São mais de 30 mil dias e com muita disposição. Segundo o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros é de 75 anos de idade. Bom, a Dona Esther já está na contramão dessa estimativa. E essa rotina de exercícios foi um dos segredos que ela encontrou para desfrutar do verdadeiro significado da longevidade. Dalva é filha da Dona Esther e ela não está aqui só por causa dessa reportagem, mas porque foi incentivada pelo Pique da Mãe e agora também frequenta a academia. Graças à academia, ela tem um soninho bom, ela dorme à tarde, ela dorme super cedo, acorda cedo, mas acorda disposta. Você vê ela com essa idade, não fica doente, nada, então a gente tem que ter força de vontade de fazer também, né? A Dalva tem 58 anos de idade e fez muito bem. É que o projeto Vida Longa precisa começar o mais rápido possível. A atividade física é um dos pilares para alcançar esse objetivo. Nessa questão de cuidar com a atividade física para prevenir a obesidade, com isso você tem que evitar um pouco mais a pressão alta e a diabetes, né? A diabetes é muito mais nos obesos e que isso tudo também aumenta a chance de aumento das gorduras no sangue, colesterol, triglicérides e aí desemboca nas doenças que mais matam, que são as doenças circulatórias do coração e do cérebro, os infartos do coração e os derrames cerebrais. E não é só o corpo que precisa de cuidados quando o assunto é viver bastante e com qualidade. As pessoas envelhecem da maneira como vivem. Entra no campo do aspecto emocional até a espiritualidade, a questão da fé, a questão de cuidar do lado emocional, aprender a lidar com o estresse, manter não só a atividade de interagir com outras pessoas, mas literalmente o estímulo intelectual. Então, a leitura, aprender um novo idioma, aprender um instrumento musical, aprender a lidar melhor com os aparelhos tecnológicos. Manter a mente ativa é o segredo do seu Vicente que a gente visitou durante a reportagem. Tudo bom! Vamos cantar! O meu senhor viu? Ele lembra bem das músicas que aprendeu a tocar quando era jovem. Sinal de que a memória está melhor do que nunca. Mas o que faz essa máquina chamada cérebro trabalhar a todo vapor não são as lembranças, e sim as novidades que o seu Vicente tem aprendido no curso de geografia, que é feito pelo computador e à distância. Esse aluno de cabelos brancos é dedicado, lê tudo sobre as matérias da faculdade, e pode acreditar, ele tem 82 anos de idade. Eu me impressiono quando penso na minha idade, quando faço um exame de consciência. Chego e falo, mas eu tenho tudo isso? Quando eu era jovem eu pensava, se eu chegar aos 80, a etariedade não me é obstáculo. Hoje eu vejo que eu estou colhendo, plantei e estou colhendo. Ainda não inventaram uma pílula para que todos sejam jovens para sempre. Mas quem disse que a juventude está limitada à idade que passa num piscar de olhos? A disposição do corpo e da mente, que trabalham sem se importar com as rugas e com os cabelos brancos, tem mostrado que a longevidade nem sempre é um privilégio, mas algo que pode ser conquistado. Tudo depende da maneira como vivemos. Este pesquisador da Unesp vai além. É preciso ter um propósito para dar mais sentido aos dias prolongados. Aproveitar tudo que você teve até então e você transformar isso em alguma coisa que seja útil para os que estão em volta de você e ainda continuar fazendo algo, olhar para frente. Mesmo que seja alguns anos, mesmo que seja alguns meses, mas você tem um sentido de continuar existindo. Se não tem propósito, a gente começa a ficar desencaixado no mundo. Perde o sentido de existir e isso é uma porta para você começar a ter depressões e quadros que vão te levando a um prejuízo importante da qualidade de vida. Viver nunca é demais. É bom viver. Gosto de viver. Eu não paro, não. Agora que eu estiver velhinha assim, eu paro.